Hoje, gente, vou ensinar vocês a fazer um biquinho bem facinho aqui, de que vocês podem usar em pano de prato, simples, biquinho de fralda, ele é bem simples e fácil de fazer. Aqui eu vou tá usando barbante 6, mas vocês podem tá adaptando aí pra qualquer fio que vocês tiverem. Eu estou usando o peça na cor Orquídea, número 6, tá? E ele é bem simples, você vai tá aí com a sua base preparada, e aí você vai pegar aqui, ó, vem aqui num ponto qualquer da sua base. Você vai prender, fazer um ponto baixo. Vai subir uma, duas correntinhas, e vai trabalhar aqui no mesmo lugar um ponto alto, ó. Já salva esse videozinho pra você, quando precisar desse barradinho aqui, você achar fácil. Fiz aqui, fiquei com três pontos. Aqui, agora, eu vou fazer o chamado ponto picô, né, que é três correntinhas. Três correntinhas. Você volta aqui nessas duas alcinhas, ó, e faz aqui, ó, um baixíssimo. Você pode também fazer com baixo, mas eu gosto de fazer com baixíssimo, que eu gosto de deixar ele bem fechadinho. E aqui, eu já volto aqui, ó, no mesmo lugar, ó, e vou fazer mais seis pontos. Ó, ele fica bem fechadinho, por isso que eu gosto de fechar o picô com baixíssimo. Se você fechar com baixo, ele fica mais abertinho, mas também dá certo, fica bem bonitinho, tá? Deixa eu soltar aqui o fio. E aqui, você vai fazer o quê, ó? Ó, tá vendo? Tanto que ele fica bem bonitinho com esse detalhe aqui. Aí, você vai contar, ó, um, dois, aí você vai medir de acordo com o seu ponto. Você vai pular aqui, ó. Se você colocou aqui, mediu certinho, lá no quatro, não ficou fechando muito, você pode fazer. Aqui, eu vou colocar, ó, um, dois, e vou aqui no três, tá, ó? E eu vou fazer aqui um ponto baixo. Aí, eu enrolo, e vou contar, ó, um, dois, lá no três, ó. Esse barradinho aqui, ele é simples, mas é muito delicado pra vocês usarem aí em peças. Até acabamento de tapete mesmo, dependendo do quanto você já trabalhou no seu tapete, você vai fazer um acabamento mais básico e rápido de fazer, ó. E gostoso pra trabalhar também. Então, já me conta nos comentários se vocês gostaram, em qual peça vocês vão usar esse acabamento. Me contem aí. Lembrando que vocês podem usar outras espessuras de fios também, tá? Não precisa ser só com barbante número seis, não. E aqui, eu tô só fazendo uma demonstração pra vocês, pra que vocês tenham aí uma inspiração e possam também estar aí fazendo nos trabalhos de vocês, né? Então, já me conta aí o que vocês acharam, tá bom? Um beijo!